Primeira, Praxedes bateu pro gol! Na trave, olha o gol! GOOOOOOOL! É do Vasco! Gabriel Peck, o artilheiro do ano no Vasco, levantando a torcida em Cuiabá, fazendo o torcedor do Vasco gritar em todo o Brasil. Paulo Henrique, condição legal, bola pra trás. Tentativa do Praxedes. Joy Argentina, Orejano, tenta passar no meio, passou, ficou com a cara, pelo lance, olha o gol, Orejano! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! É do Vasco! Orejano desencanta! Talento ele tem! O Vasco foi buscar a joia na Argentina! O Orejano! É o segundo! Tentativa com o Borbas, ele passou do zagueiro! GOOOOOOOL! Do Bragantino! GOOOOOOOL! Tiago Borbas, 18, a camisa dele! Pra Alegre... Vem Luan Cândido, linha de fundo, vem cruzamento! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Do Massa Bruta! Talisson, 21, a camisa dele! Vinha na bola ali, pra chegada do Alisson, cruzamento na área, Luciano! GOOOOOOOL! 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 Do São Paulo! GOOOOOOOL! ulsion.com